Música Educação sendo ampliada no município pelo nosso prefeito Washington Reis que visa a melhoria para toda a nossa cidade O município agora pegou essa área, a gente está criando aqui 8 salas de aula sendo dentre uma delas uma sala multiuso onde vai ter aqui mais de 100 vagas para a escola, para a criança realmente de 0 a 6 anos, para que a gente possa estar atendendo toda essa parte de creche que é uma demanda muito grande para o nosso município Vamos aproveitar boa parte da obra, fazer uma reforma, um retrofit que é uma construção de qualidade, estava abandonada, invadida e nós adquirimos essa bela propriedade para fazer essa linda creche que tanto necessita aqui na região Música